Bem-vindos ao ponto alto da nossa Brasil Week de 2023, a celebração do Person of the Year. Legenda Adriana Zanotto Semana do Brasil, ou Brasil Week, já se tornou uma marca registrada da Câmara e se tornou a semana na qual combinamos eventos de várias instituições e reunimos líderes do Brasil e dos Estados Unidos, dos setores públicos e privados, para discutirmos e projetarmos o Brasil no centro financeiro dos Estados Unidos. Que ninguém se excuse de fazer o bem sob o pretexto de que és pequenino, pois cada qual algum recurso tem para valorizar o seu destino. A fraternidade é como um hino que juntos cantamos quando alguém de nós recebe um bálsamo divino que um gesto amigo e fraternal contém. Em face do progresso social, trabalhar sempre pelo bem geral é sagrado dever nosso. O meu lema de vida sim descrevo. Se não posso fazer tudo o que devo, devo ao menos fazer tudo o que posso. Nós, brasileiros, somos a solução do nosso Brasil. Vamos lembrar que cada pessoa tem o poder de fazer a diferença, de promover mudanças em sua comunidade e no mundo. Como diria Edu, Juntos vamos transformar a pobreza das favelas em peça de museu, antes de Marte ser colonizada. Não existe um sonho mais bonito que este. Mais uma vez, parabéns a Gerando Falcões por este prêmio tão merecido. E obrigada por tudo que vocês fazem para criar um futuro mais próspero e digno para o nosso país. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Edu Lira. A sociedade brasileira tem que tomar uma decisão de gente grande. Se a gente vai decidir ser rico para a vida inteira e morrer pobre, ter que pedir perdão aos pobres na eternidade, ou se a gente vai decidir ser uma elite do primeiro pelotão da liderança, para passar uma mensagem para o Brasil, de que nós vamos derrotar aquilo que é inaceitável, essa pobreza tão obscena que existe no Brasil. Hoje nós temos uma oportunidade de se levantar, não como ricos, mas como uma elite. Dar a mão para mim e para minha amiga Alcione e trepidar o Brasil para a gente transformar a nossa história. O P.O.I. Fellowship surgiu da ideia que sempre esteve muito clara na Câmara de que nós deveríamos fazer alguma coisa em prol da educação no Brasil. Até que o Sérgio Miller, em 2011, resolveu dar início a esse programa. E iniciamos com a Colume University, com três estudantes, e de lá para cá, um total de quase mais de 153 alunos foram laureados com essa bolsa. O Brasil, igual que os Estados Unidos, é um país de dimensões continentais. É um país definido pela conquista de uma fronteira, onde empreendedores e sonhadores criam um Brasil novo a cada dia. É inspirador. Diferente aos Estados Unidos, o Brasil tem exuberância tropical. E essa exuberância faz difícil ser empreendedor. O Brasil é difícil. Mas o empreendedor brasileiro desenvolve jogo de cintura, samba no pé, ginga, e dribla os problemas que o Brasil nos traz e produz e produz grandes empresas. Contem comigo na construção de um Brasil mais próspero, mais autoconfiante. Obrigado e viva o Brasil! Construir as pontes para um futuro novo depende da nossa decisão de agir. Agir já! Não apenas a mudança, mas a urgência da mudança são responsabilidade nossa. Não nos fortemos a ela. Apesar da gravidade do momento, é uma honra começar a celebrar os quase 100 anos da Suzano assim, plantando um futuro novo e exortando-a a todas e todos a plantar esse futuro com a gente. Muito obrigado, obrigado e Let's Plant a Future! Obrigado por assistir! Legenda Adriana Zanotto